Oi, amores! Tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe a revolução da revolução. Se isso não for milagre para os nossos cabelos, não sei mais o que será, gente. Sério. Mas todo milagre tem um preço. Então é um produto meio carinho, tá? Para quem gosta das diquinhas baratinhas aqui do canal, essa não é barata, mas eu juro, eu juro, vale cada centavo. Começaram por essa embalagem. Olha que cara da riqueza. Toda dourada, maravilhosa. Esse produto, o Kerastase Initialist, é revolucionário. Ele é fruto de 24 anos de pesquisa da L'Oreal, que é dona da Kerastase. Então, gente, pensem. Uma indústria desse tamanho, uma empresa desse tamanho, pesquisando por 24 anos, só podia ser um produto maravilhoso, né, minha gente? Maravilhoso. Ele tem um conceito muito bacana de trabalhar com compostos, né? São pesquisas deles com células-tronco. E ele traz essa ideia do sérum, né, que foi revolucionário também para a nossa pele, que são produtos mais fluidos e mais concentrados, para fazer mesmo aquela revolução na nossa pele, agora também para os nossos cabelos. Ele tem uma proposta bem bacana de agir de dentro para fora. Então, como que ele é, né? Ele é um sérum, vou mostrar aqui para vocês. Ele é meio leitosinho, assim, é um produto... É um líquido que a gente aplica no nosso couro cabeludo. Então, aproveitando, fazendo um gancho que eu vou deixar aqui para vocês, que eu gravei um vídeo de esfoliação, né, para tratar do nosso couro cabeludo com vários produtinhos bem bacanas. Se você não puder usar esse, não puder comprar esse, não deixe de dar uma conferida nesse outro aqui, que é bem baratinho, também ajuda bastante. Mas esse daqui, gente, além, né, de tratar, assim, o couro cabeludo, né, o nosso fio de dentro para fora, ele tem mais de seis aminoácidos que vão grudar, assim, no nosso fio, vão dar mais massa, né? Ele encorpa mais o fio, deixa ele mais bonito. O que que esse produto promete? Ele promete mais brilho, mais força no fio, né, para ele deixar ele menos quebradiço, e mais encorpado, assim, né, da massa para o fio, que é aquilo que a gente sempre fala na reconstrução. Todos os produtinhos de reconstrução prometem isso. Então, ele seria, talvez, um sérum reconstrutor, talvez. Aqui ele fala que é um concentrado avançado para o couro cabeludo e para o cabelo. É um produtinho, vou ser sincera, eu senti mais a ação dele quando eu fiquei sem usar. Então, assim, você via que por mais que você passasse uma máscara maravilhosa, não era a mesma coisa, não era o mesmo cabelo. Eu voltei a usar hoje, já queria mostrar para vocês aqui. Meu cabelo está bem bom, gente, ó, porque ele é assim, né? Ó, dá para ver um brilhinho, vamos dar uma chacoalhada nele. Dá para ver um brilhinho. O loiro aparece bem menos o brilho, mas eu consigo, no loiro, ver bastante essa questão de repor a massa e de dar mais força para o cabelo, sabe? Eles fizeram um teste, né, de sete dias e eles prometem resultados incríveis em sete dias. Quando eu apliquei, eu usei a primeira vez, né, assim que ele chegou em casa, eu usei por sete dias seguidos, lavei todos os dias o cabelo, coisa que eu não faço, quer dizer, minto, eu não lavei todos os dias, eu usei por uns 14, lavando um dia sim, um dia não. Então, todas as minhas sete primeiras lavagens de cabelo com ele eu apliquei. Eu apliquei cinco pipetas no começo, porque eu tinha visto em algum vídeo gringo que tinha que ser em cinco partes, né? Então, eu dividi o cabelo, apliquei nessa região, nessas duas e nas duas aqui embaixo. Não precisa ser tanto. Eu vi que para cabelo fino são umas quatro, né, regiões, quatro pipetas e para um cabelo ok, né, um fio mais grosso, duas. Então, você poderia dividir, sei lá, ele assim e porque você vai massagear, você vai aplicar o produto por todo o cabelo. Eu vou mostrar aqui as imagens, que é de como eu aplico, tá? Hoje em dia eu aplico ele em três camadas, eu coloco aqui, aqui dos lados, que eu acho que aplica melhor. O bacana é massagear bem. Eu não mostrei aqui, mas eu massagei para dar uma... uma... como que se fala? Para misturar ele, pegar o couro cabeludo inteiro, mas depois eu massageio ele assim, ó, o couro mesmo inteiro, por mais, mais ou menos, mais um minuto, fazendo movimentos mais gentis, tá? Que eu mostrei aqui como eu faço. A hora que eu aplico, já é um pouquinho mais agressivo, que eu chacoalho mesmo, porque eu quero aproveitar o máximo desse produto, porque é caro, gente. Eu já vou falar do preço dele, ele é bem caro, mas... Ele valeu cada centavo, ele recuperou muito o meu cabelo. Eu vou deixar aqui um link também de um vídeo para quem for loira, e um dia precisar, eu acabei com o meu cabelo. Primeiro que ele já estava sensibilizado, porque o meu cabelo estava bem platinado, ele já estava bem sensível, e eu tentei fazer a raiz em casa, e acabei deixando o meu cabelo azul, e passei outra tinta, que nem precisava. Aí eu deixei até a solução do vídeo aqui, tá? De como... de como cuidar, né? De como tirar esse roxo, tirar o chumbado mesmo do cabelo. E nesses dias, assim, foi logo depois disso que o meu pai trouxe pra mim, ele comprou nos Estados Unidos, que eu acho que compensa muito mais do que comprar aqui. Acho não, eu tenho certeza que compensa muito mais do que comprar aqui. O preço dele, no site da Kerastase, dos Estados Unidos, é 61 dólares. Que dá uns 200 reais. Aqui eu não tô vendo por menos de 330 reais, eu vi em alguns sites vendendo por 600 reais. Jamais, jamais, é um produto maravilhoso, mas jamais que eu não dê só 600 reais, porque eu vou chorar toda vez que eu for aplicar no meu cabelo, né, gente? Mas assim, por 200 é o preço de uma máscara, e o que ele faz pelo seu cabelo, nenhuma máscara faz. Já falo isso daí, não estou sendo patrocinada, não é public post, infelizmente, gastei com meu dinheiro, mas tinha que trazer aqui pra vocês. Eu sei que o nosso canal é de dicas baratas, mas é um milagre operando, entendeu? É Deus nos nossos cabelos, queria falar só isso aí. E o ruim, né, da embalagem, gente, é que não dá pra você ver em que pé que tá aqui o negócio. Então eu não sei se ele tá acabando, se ele não tá, eu chacoalho aqui mais, né? Não tenho muita certeza, mas é maravilhosa, né? Depois eu vou encher, sei lá, de água, de olhinho, de não sei o que. Eu não vou desapegar dessa embalagem, vou lavar ela, vou ficar com ela pra mim. Eles falam, também li, assim, do pessoal da Kerastase aqui do Brasil, que eles recomendam usar umas duas vezes por semana, né, contínuo, assim. Eu tô usando uma vez, às vezes duas, depende muito de como meu cabelo tá. Mulher é muito assim, né, precisa, vai lá, ai meu Deus, já vou usar. Daí não precisa mais, deixa quieto, né, já não quer mais saber. Então eu tô usando meio que assim, eu tô com uma frequência exata, mas no comecinho, gente, eu tinha gravado o vídeo pra vocês, mas o vídeo ficou ruim e eu perdi o vídeo. Ele tava, ele recuperou meu cabelo, assim, só isso que eu tenho pra falar. Bom, gente, foi isso por hoje, espero que vocês tenham gostado dessa resenha da riqueza, não vai ser sempre que vamos ter resenhas da riqueza, eu prometo pra vocês. Próxima resenha eu vou trazer uma coisa bem baratinha pra compensar, tá? Mas quem tiver a oportunidade, não deixa eu experimentar, esse produto é maravilhoso. Me deixa aqui se você gostou, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, né, gente, pra me dar uma moralzinha, e não perder nenhuma dica. Tá legal? Muito obrigada, viu? Beijão, até o próximo vídeo.